O que é que a gente pega? Dá pra colocar mais um pouco. Tá pegando o traço, tá faltando um pouquinho. Menisco tá um pouquinho pra baixo. Pega mais um pouquinho. Pega o nível dos olhos, depois, que dá pra você ver. Acho que agora o que é. Acho que não sei o que é. Vamos na fé, né? Vamos lá. E agora a gente condiciona 50 mil de água na gasolina. Tá ótimo, não vazou aqui, beleza, vamos lá, agora vamos ver aqui as faras, 64 né, só que passou um pouquinho aqui, a gente tem que tirar um pouquinho lá embaixo, certo? Isso, vai lá. Tá, a primeira coisa é... Pessoal, vamos lá, silêncio. A primeira coisa que a gente precisa saber é do que é composto tanto o etanol, o álcool, quanto a gasolina. Ambas são compostas por hidrocarbonetos e no caso a gente tem o carbono central e 4 hidrogênios ligados. O ponto é, a gente vai ter uma molécula apolar por causa de... Quem lembra das aulas de física sabe que a gente tem vetores. Esses dois se anulam, esses dois se anulam, o carbono mais polar, ele puxa os elétrons do hidrogênio pra ele. Então no caso aqui, vamos considerar que todo o hidrocarboneto é apolar. A gasolina é composta por hidrocarbonetos majoritariamente e o etanol ele é dividido em duas partes. Uma parte que ele é o índio apolar, hidrocarboneto, e depois ele tem uma partezinha aí que é apolar, OH. E no caso, quando o etanol está misturado com a gasolina, eles são emitidos por causa dos hidrocarbonetos. Polar com apolar. Então apolar tem um tipo, beleza. Mas a partir do momento que você coloca a gasolina na água, isso é por causa das pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que são mais fortes. Elas vão atrair, elas vão puxar a parte polar do etanol, o OH, pra ela. Então a gente vai ter a mistura apesar de ser uma proporção igual, 50 e 50. A gente vai ter um, também vamos falar assim, a parte polar da, quer dizer, a água é toda polar, mas a polaridade da água é puxar a parte polar da gasolina pra ela e vai ser composta mais majoritariamente com essa parte polar, enquanto o teor de gasolina, gasolina mesmo, o hidrocarboneto diminui. Mostra na lousa pra eles aqui, essa atração aqui, né? Deixa eu virar aqui pro pessoal ver melhor. Pode mostrar ali como é que ocorre essa atração. Aí no caso, a gente tem aqui uma molécula de etanol, a parte apolar, que é composta os hidrocarbonetos, a parte polar, OH, beleza? E assim a gente vai ter a água. Aí a gente vai ter essa ligação, ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, não importa, o hidrogênio vai tá puxando. Tem que lembrar também da regra de eletronegatividade, o 9. Hidrogênio quando ele tá ligado, hidrogênio, oxigênio ou flúor é uma ligação que ela é mais forte. Pode falar isso? Beleza. A ligação que ela é mais forte. Turma, só pra lembrar então, olha no álcool aqui ó, o álcool tem uma parte apolar que vai dissolver o hidrocarboneto octano da gasolina que é apolar. E tem uma parte polar de OH aqui ó, uma parte polar de OH que vai juntar-se com a água que é polar também. E aqui forma a ligação de hidrogênio ó, a ligação de hidrogênio é mais forte. Por isso que o álcool, que o álcool que tá dissolvido, o álcool que tá dissolvido da gasolina, ele é atraído pela água. Porque as ligações de hidrogênio são mais fortes. Valeu? É nóis. Tchau. Cadê as palmas? Aplausos. 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 Aí pessoal ó, faltou a gente comentar aqui, que o metano né, o hidrocarboneto, o ângulo não é de 90 graus. Essa é uma grande confusão no arquivo, no aprendizado de química. Tá certo? O mercado escrevendo em Sinalosa, e a geometria não é essa. Tá certo? Aqui ó, o ângulo de 90 graus. O ângulo aqui ó, iniciado mais. Tu pegou esse ângulo aqui, Francisco? Sim. Aí ó, tá vendo pessoal? Esse ângulo aqui dá 109 graus em 28 minutos. Ele se abre mais. Ele ocupa o centro imaginário ó, o carbono ocupa o centro imaginário de um tetra-tedro. Tetra-edro. Um lado, dois, três, quatro. Então, você vê ó. E as ligações são dirigidas com os seus vértices. Tá? Então, quando você pega CH4, NH4, CCL4, né? A gente faz dessa maneira, como se fosse 90, pra você entender melhor. Pra você entender melhor. Você anula. Fala lá, Miguel. Aqui também dá pra entender que é anula. Porque aqui vai uma força pra cá. O vetor, né? O carbono é mais eletro negativo, certo? Então, o carbono tá puxando mais o elétrico pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. E essa distribuição, como ela é simétrica, tá certo? Então, acaba anulando, né? Essas forças, cada vetor anula o outro. Cada força anula o outro. Por causa da eletro negatividade. Tá certo? Então, só pra lembrar só. Então, quando tiver ligado a 4, faz essa disposição que é mais fácil você ver se anula ou não anula. Agora, se for outra molécula, eu já publico com mim, né, galera? Se for outra molécula, por exemplo, se for aqui da cabeça, eu preciso ter montado aqui no caso da água. No caso da água. Então, no caso da água, por exemplo, né? A água não vai ser uma geometria linear, né? Tá certo? Não. Aí, o que você anda aqui é aquela história. Uma nuvem, duas nuvens de elétrons. Você chama de nuvens de elétrons. Aqui tem o hidrogênio também, né? Duas nuvens de elétrons, par livre contra uma nuvem contra uma nuvem. Tá vendo? Fazendo um processo prático aqui que tem a sessão, eu só vou te ajudar. Quatro nuvens de elétrons é igual, ó. Quatro nuvens, você tem dois átomos iguais. Dois átomos iguais. Quatro é igual a dois? Não. Não. Quatro é diferente de dois. Por isso que a água é uma molécula polar. Esse é um processo prático que ajuda pra caramba, né? Pra você não passar pela geometria. Porque a geometria da água, né? A geometria da molécula de água é angular, tá? Então, esse ângulo aqui vale 104 graus e 30 minutos. E é por isso que, por exemplo, o metano, ele é apolar. O metano é apolar. Porque são quatro nuvens. Se você pegar no processo prático, quatro nuvens, quatro átomos iguais, tá? A molécula polar. Isso é um processo que ajuda pra caramba. Tá? Tem exceções como XZ e F4, né? Que vai sobrar alguma coisa a mais, mas fazer o quê? Alguma coisa que ajuda. Valeu, galera. Obrigado.